Milhares de pessoas aproveitaram o final de semana para passear na maior roda gigante transportável da América Latina. Essa roda gigante está aqui em Maringá, bem ali na Praça da Prefeitura, em frente à Praça da Catedral. Está lindo demais! A decoração de Natal de Maringá ganhou um elemento a mais, cheio de luz e cor, com mais de 7 mil lâmpadas de LED. Uma roda gigante e bota gigante nisso, 32 metros de altura. Eu só estou olhando para ver se eu vou ter coragem. Dá medo? Não sei, nunca andei. Parece que não dá medo não, né, olhando assim. O atrativo tem 24 gôndolas. Duas delas são adaptadas para deficientes que usam cadeiras de rodas. A estrutura, importada da Itália, tem apenas dois meses de uso. O passeio dura entre 10 e 15 minutos. Eu gostei bastante. Quando a gente ficou parada lá em cima, eu me assustei bastante, só que eu gostei. Por que que você achou legal? Porque a gente vai no alto, vai girando de trás, vai pra frente. Aí a gente fica fazendo assim. A gente gira assim, gira assim. E ela ainda ficou com medo. E ela ficou com medo quase nenhuma, não. É, a criançada se diverte, curte mesmo. Mas teve gente grande que aproveitou para voltar um pouquinho no tempo. Na verdade, no tempo de criança não tinha muito o que desfrutar, né? Mas agora, como adulto, é muito bom. É muito bom ser criança, depois de adulto, né? Matou a saudade do tempo de criança? Ah, sim, a criança não pode morrer nunca, né? Eu tive medo. Na verdade, eu tive medo. Como é que foi? Eu tive medo. Mas assim, a hora que eu cheguei lá no coito, eu falei, ai meu Deus, eu superei meu medo. 11 horas da noite e a fila está a perder de vista aqui na Praça Renato Celidônio. Dá voltas e voltas até chegar aqui, para que as pessoas possam, então, fazer esse passeio na maior roda gigante da América Latina. São quase duas horas de espera. Vale a pena? Ah, vale, vale, vale pelas crianças, né? Que eles querem estar aqui, prestigiar esse momento. Realmente é uma roda gigante bonita e tal. Mas é bem cansativo, né? Nós estamos há quase duas horas na fila e pretendemos agora ficar mais uns minutinhos. Mas vale sim. Eles estão felizes, então, vamos encarar isso daí. Algumas pessoas ficaram com vontade de andar na roda gigante, mas estavam sem coragem de enfrentar a fila. É que eu tenho certeza que se eu for esperar as duas horas, ele vai dormir. Aí vai perder a graça. Além de se divertir, as pessoas aqui também ajudam causas sociais. Está sendo maravilhoso atender o pessoal daqui de Maringá. E eles estão gostando também. Isso é muito bom. Música Bacana demais! Nos horários de pico aí, meu filho, a noite, a fila é grande, mas vale a pena. Eu fui andar no primeiro dia lá de Akitian. E é uma sensação realmente maravilhosa. A gente relembra dos bons momentos da nossa infância e ainda dá essa oportunidade para os nossos filhos. Custa R$ 10,00, tá, gente? Lembrando que a arrecadação, ela é destinada ao Procopar, que ajuda em entidades assistenciais. Ontem à noite, o nosso parceiro, o Renê, fez algumas imagens de drone. Olha só que imagens lindas. Como que está bonito o centro de Maringá, como que está bonita a Maringá encantada. Olha ele aqui, imagens espetaculares. E realmente, essa roda gigante, que é a maior da América Latina, é transportável, né? É a maior roda gigante transportável. Tanto que ela foi montada de um dia para o outro, Jacqueira. Você sabia disso? Um dia para o outro montaram. Ela deu um brilho especial, hein? Ficou diferente, ficou muito bonita mesmo. Tá linda a Maringá, viu, gente? Você aí que é de outra cidade, olha o túnel de luzes, quer vir aqui visitar a cidade de Maringá, vocês vão gostar demais. A gente vendo as imagens assim, já enche os olhos, né? De tanta beleza. Você, pessoalmente, vai ter uma sensação realmente diferenciada. E não é só os adultos que se divertem, a criançada também faz a festa da Maringá encantada. Olha que cidade linda, hein? Eita danada, tenho orgulho danado de ter nascido aqui na cidade de Maringá e ser criado aqui.